Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam Teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas, por causa do Teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da Tua casa e ajoelhar com todo respeito, voltado para o Teu santo tempo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e faz com que o Teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus. Que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Ensina-os da Tua presença, pois eles, muitas vezes, quebram as Tuas leis e se revoltam contra Ti. Mas os que buscam abrigo em Ti, ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque Tu os defendes. Os que Te amam encontram a felicidade em Ti. Pois Tu, ó Senhor Deus, abençoas os que Te obedecem. A Tua bondade os protege como escudo.